Olá pessoas bonitas, eu sou o chefe Maria Dias. Bem-vindas à Minha Cozinha. Esse é o programa Saudável Comigo. No primeiro bloco, o Bora Cozinhar, você vai aprender a preparar papinhas salgadas naturais e saudáveis de verdade para o seu bebê, com ingredientes balanceados. No segundo bloco, tudo o que você precisa saber, como o marketing e propaganda de alimentos podem encantar as crianças para o bem e para o mal. No terceiro bloco, o Conversa na Cozinha, eu vou receber a acadêmica de medicina Thais Isobata, que é engajada em projetos sociais com crianças, quer qualidade de vida e bem-estar? Se liga aqui que tem muita coisa boa. Vem ser saudável comigo! A alimentação infantil tem se tornado uma preocupação mundial. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a obesidade mais que dobrou no mundo inteiro após o ano de 1980. Em 2014, 40 milhões de crianças abaixo de 5 anos no mundo inteiro tinham sobrepeso ou deveriam ser consideradas obesas. A obesidade tornou-se epidêmica, trazendo sérias consequências para a saúde infantil. Crianças obesas têm maiores chances de permanecerem obesas na vida adulta, além de terem maiores riscos de desenvolvimento de doenças respiratórias, fraturas. Não raro vemos crianças com problemas de pressão alta, diabetes pela resistência insulínica e disfunções da tireoide. Segundo a OMS, a causa desse fenômeno mundial encontra-se no aumento de consumo de alimentos que possuem alta densidade energética, ou seja, muita gordura, muito açúcar, e poucos nutrientes e também a falta de atividade física. As crianças da camada média e baixa da população mundial são as mais afetadas. E por quê? Porque estão mais vulneráveis a isso no período pré-natal, que são nos primeiros mil dias de vida que compreendem os primeiros dois anos. Percebam a gravidade disso, gente. Um paradoxo que vivemos onde crianças que parecem ser bem alimentadas, você olha e fala, que beleza, tá gordinho, né? Na verdade, ela possui deficiências nutricionais. E outros que não são obesos, mas que já possuem doenças que antes eram conhecidas como doenças de velho. Só velho tinha colesterol alto. Agora as crianças têm, além de colesterol alto, problemas com triglicérides alto. Então é um assunto que requer muita atenção e que vocês pais e cuidadores pensem em adquirir o máximo de informações corretas e confiáveis, né? Procure aconselhamento médico e cuidem pra que haja uma alteração no estilo de vida dos seus filhotes. Talvez começando pelo seu estilo de vida. O melhor para os seus filhos não vem em pacote, nem em pote, não vem saquinho, ele vem da terra. Vem direto da terra para a panela, para o seu prato. No próximo bloco vamos falar mais sobre isso. Agora vamos para as receitas que hoje tem papinha salgada, saudável de verdade. Então, bora cozinhar! A papinha ideal, ela deve ter pelo menos uma leguminosa, por exemplo, feijão, lentilha, grão-de-bico, ervilha. De 25 a 35 gramas do grupo das proteínas de origem animal, por exemplo, carne bovina, suína, ovos, aves ou peixes. Um tipo de hortaliça, verdura ou legume. Um tipo de tubérculo ou cereal, por exemplo, batata doce, inhame, mandioquinha, arroz integral, milho. Agora, se você for fazer uma papinha vegetariana, caso você participe do movimento Segunda Sem Carne, que eu tanto falo, eu vou dar uma receita hoje de papinha vegetariana. Você pode usar a seguinte proporção. Uma leguminosa, feijão, lentilha, grão-de-bico, ervilha. Um tipo de verdura. Dois legumes, e aí você procura colocar um de cada cor. Um tipo de tubérculo, que são as raízes, batata doce, inhame, mandioquinha. Um cereal, um cereal de preferência integral, arroz ou milho. E é isso. Então, hoje a gente vai preparar três receitas. A primeira é a papinha de frango, abóbora e acelga. Você vai precisar de uma colher de sobremesa rasa de óleo de coco. Então, é melhor pegar se ele estiver mole, derretido, não assim, tá? Senão, você pega bem rasa, uma colherzinha de sobremesa. Uma colher de chá de cebola picada. A roxa pode ser a branca. Uma xícara de frango picadinho. Meia xícara de abóbora cabotchan picada. Essa aqui eu já cozinhei no vapor. Deixei ela cozida antecipadamente. Meia xícara de arroz integral. Eu deixei de molho, tá? E vou descartar essa água desse molho. Aqui eu tenho uma xícara de acelga picada. O modo de preparo é bastante simples. Eu vou colocar... É... Eu vou colocar só uma parte desse óleo de coco. O restante eu vou deixar pra acrescentar no final. Eu vou colocar a cebola. O frango. O arroz. Pitadinha de sal. Lembra? Criança ainda não precisa de excesso de sal. Uma xícara de água. E deixa cozinhar. Até que o arroz e o frango estejam macios. Aí um pouquinho mais pra frente eu vou juntar um pouquinho mais de água e pôr a selva. Porque a selva cozinha mais rápido. E a abóbora no final porque ela já está cozida. Ó. Isso aqui já tá bem... Já tá até grudando. Já tá bem cozidinho. Já aproveita. Uma delícia. Só que a gente precisa cozinhar a selva. Então o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um pouquinho mais de água. Que ela fique bem tapinha mesmo. E vou juntar a selva. Aqui. Parece bastante, mas ela vai murchar. Depois a gente vai tirar e juntar a abóbora. O restante do óleo de coco. Finalizar. Vamos acrescentar a abóbora. Aquele restante de óleo de coco que a gente deixou pro final. Agora uma amassadinha. Lembrando que essa fase, né? Que a criança já tem dentinhos. Então é legal você estimular. Também deixar pedacinhos. Pra que ela possa comer e conhecendo as diferentes texturas dos alimentos. Aqui, na hora de colocar... Se for pra comer imediatamente, ok. Ah, não vai comer tudo isso. Óbvio. Aqui dá pra dividir umas quatro porções. Vou congelar. Você até pode reaproveitar o pote. Desde que você esterilize. Coloque pra ferver, né? Ou esterilize a mesma no micro-ondas. Mas assim, terminou de preparar, já congela. Não tem que deixar esfriar. O ideal é colocar naquelas embalagens de saquinho plástico mesmo próprio pra congelar. Se tiver uma maquininha de vácuo, então, melhor ainda. Essa papinha, eu quero chamar a atenção de vocês pra presença, entre outros nutrientes, do triptofano presente na abóbora. Que afasta o mau humor e participa da fabricação da serotonina. Ele combate a insônia, mas não age sozinho. Ele precisa de carboidratos que estimulam o corpo a enviá-lo para o cérebro. Por isso, essa combinação perfeita de carne, abóbora e arroz. A segunda papinha é a papinha vegetariana de lentilha, milho e erva doce. Anota os ingredientes. Ventilha, eu já deixei de molho, de ontem pra hoje, 12 horas de molho. Descartei a água. Aí tem meia xícara de milho verde, meia xícara de cenoura picada, meia xícara de batata doce picada, uma colher de sobremesa de cebola roxa picada e uma colher de sopa de erva doce picada, uma colher de chá de azeite extra-virgem, uma pitadinha de sal iodado. Modo de preparo. É muito fácil, então você pode tirar um dia para cozinhar. Já prepara todas as papinhas. Pode congelar, né, que eu já expliquei. Na internet tem muita informação sobre como congelar, mas a gente também vai fazer mais programas falando sobre isso. E aqui, ó, você vai perder um pouco de tempo e já vai preparar uma variedade grande, várias opções para vários dias. Vamos lá. Para a papinha vegetariana, que é a papinha da segunda sem carne, gente. Bora lá. Então, essa aqui eu vou colocar a cebola, erva doce, batata doce, cenoura, milho, e agora a lentilha. Aqui nós vamos acrescentar uma xícara de água também. Agora eu vou colocar o azeite de oliva de final, que é para poder aproveitar bem os benefícios dele e fazer a mesma coisa, dar uma triturada. Eu, particularmente, gosto muito dessa receita. Essa papinha é maravilhosa. Como eu já falei para vocês lá atrás, os benefícios da lentilha são inúmeros, né? Eu já falei disso em outro programa, mas eu quero chamar a atenção aqui para a presença da lisina, que é um aminoácido importante para a composição do colágeno. A lisina também participa da composição dos ossos. Essa papinha ainda conta com o beta e alfa-caroteno presentes na cenoura cozida e a erva-doce, que também sou muito fã e já falei dela em outro programa dos seus benefícios, mas o principal benefício aqui é ajudar na digestão e melhorar o aroma e o sabor dessa papinha que fica espetacular. A terceira papinha é uma papinha de carne com beterraba e salsinha. Toma nota dos ingredientes. 100 gramas de carne moída, patinho, que é bem magrinha, moída duas vezes. Aí eu tenho meia xícara de arroz integral, também deixei de molho, descartei a água dele. Eu tenho aqui um quarto de xícara de beterraba picada, tenho uma colher de chá de azeite, uma colher de chá de cebola picada e um dente de alho e uma colher de sopa de salsinha picada. Modo de preparo. Então nós vamos acrescentar o dente de alho espremido, vamos acrescentar a cebola, a carne, o arroz, a beterraba. Vamos para o pratinho. Olha que delícia, aí só fugindo o bebê comendo isso firme e forte. Dependendo de como está a mastigação da criança, você não precisa nem amassar. Aqui é só você acrescentar a salsinha com azeite, misturar. Essa papinha é bem bonita, tem uma cor linda e é bem gostosa. O destaque para essa papinha é por conta da beterraba que tem ação laxante devido a um tipo de fibra, a pectina. A beterraba também ajuda o organismo a absorver o ferro e ainda é rica em aminoácidos, vitaminas e especialas do complexo B. Tem sais minerais e caroteno. Espero que você esteja gostando. No próximo bloco, tudo o que você precisa saber. Como o marketing de alimentos pode encantar as crianças pelo bem ou pelo mal. É importante saber. eu volto já.